Eu tô regravando aqui a música da Tropicália, e eu posto ontem, mas ficou legal. E eu posto ontem, mas ficou legal. E eu posto ontem, mas ficou legal. Eu posto ontem, mas ficou legal. E 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 eu posto ontem, mas ficou legal. Eu posto ontem, mas ficou legal. Eu posto ontem, mas ficou legal.